Olá, saudações! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da história dos cartões de Natal aqui da Terra da Rainha. Aproveitando que nós estamos nesse mês de dezembro, o último mês do ano, o mês natalino, onde tudo fica com a cara mais de aconchego, de família, de alegria, de felicidade, mesmo que esse ano tão difícil, eu tive a ideia de pesquisar um pouquinho mais sobre os cartões de Natal, que é um momento onde a gente entrega para as pessoas uma declaração de felicidade, de amor. Vou contar um pouquinho pra vocês quando é que isso começou. Um dos primeiros cartões de Natal que se tem notícia foi na época de 1611. Foi um, na verdade, quase que um manuscrito dado ao rei Jaime aqui da Inglaterra. Ele recebeu um manuscrito com uma flor no meio e desejo de Merry Christmas, Feliz Natal e Ano Novo, poesias escritas também. Então aquilo, na verdade, foi quase que uma origem do primeiro cartão de Natal, já que naquela época não se mandavam escritos desejando Feliz Natal ou Feliz Ano Novo. Esse foi um dos primeiros manuscritos que a gente tem na história. Mas a história real, o primeiro cartão impresso de Natal, aconteceu também aqui na Inglaterra, na Terra da Rainha, no ano de 1843, que o Henry Conley, que era um funcionário do governo, na época, essa parte onde ele trabalhava no governo, se chamava Escritório de Registros. Era um lugar que hoje deu origem ao Correio. Então ele trabalhava nessa parte já de origem de Correio, começando o Correio naquela época. E ele teve uma ideia de fazer algo em que as pessoas participassem mais desse funcionamento público, interagindo de alguma forma. E era o período do Natal. Então ele pensou, que tal fazermos cartões onde as pessoas possam entregar para os seus entes queridos na época do Natal? Então ele teve uma ideia de chamar esse grande amigo dele, artista plástico, John Hursley, que fez uma pintura de uma cena de Natal, uma família ceiando no Natal. E do lado esquerdo e direito dessa pintura, tinha também pessoas nas ruas, e pessoas ajudando, dando comida, acolhendo. Também para demonstrar que Natal é uma época onde as pessoas se agregam mais, ajudam mais ao próximo. E assim, naquela época, mandou fazer essas pinturas. Foram mais ou menos mil nesse período que ele mandou imprimir. Na época o valor era um chiling. Um chiling hoje, em termos de moedas inglesas, sai entre 5 a 8 centavos. Na época era muito caro, hoje não é um absurdo, hoje é muito barato. Mas na época foi um pouquinho caro. Mas ainda assim venderam praticamente todos os exemplares que eles fizeram. E as coisas que tinham escrito de Feliz Natal e Feliz Ano Novo, as pessoas compraram e enviaram para os seus entes queridos. Aquilo foi um sucesso. E a partir dali, começou os primeiros cartões de Natal. Bom, pode ser que agora esse vídeo fique um pouco tremido, porque a gente está gravando literalmente no trem em movimento. Que é para dar essa ideia do que acontecia muito tempo atrás, onde as cartas, os cartões viajavam de trem. E o trem teve uma parceria muito grande nesse período. Por quê? Porque naquela época, o selo das cartas era muito caro, porque as correspondências chegavam através de cavados. Então na época que o trem veio, as ferrovias começaram a baratear esse curso. E ser mais rápido também o transporte das cartas. Foi aí que esse mesmo Henry Polly, que foi o criador desses primeiros cartões de Natal, teve a ideia de fazer um selo de um pene, que seria um centavo de moeda em libras hoje em dia. Então é um preço muito barato, muito exisivo, para que as pessoas de todas as faixas monetárias, monetárias, pudessem mandar cartas. E assim o cartão começou realmente a se multiplicar. Na verdade, a tradição do cartão da terra da rainha se expandiu tanto que os cartões, gente, fazem parte para tudo aqui. Aqui tem cartão para tudo que você pode imaginar. Tem cartão para nascimento de criança, tem cartão para divórcio, tem cartão quando você muda de casa, tem cartão quando você faz uma cirurgia. E são cartões escritos mesmo, a boa recuperação dessa cirurgia. Quando você se gradua, quando você faz faculdade, quando você casa, quando você faz aniversário de casamento, tudo que você pode imaginar na Inglaterra tem cartão. E se você quiser um cartão específico para qualquer coisa, você vai encontrar aqui na terra da rainha. E se você gostou desse vídeo, dá a sua curtida, se foi interessante essa história dos cartões de Natal. Curte aqui, escreve seu comentário. E assim que der, estou fazendo novos vídeos com mais histórias aqui da terra da rainha para vocês. Beijo e até a próxima!